Os chutes fazem 45 anos de carreira, isto é realmente impressionante, são 45 anos só da carreira, não é? Em que altura, eu acho que todos nós queremos saber isto, em que altura destes 45 anos de carreira é que a banda mudou das drogas recreativas para as da farmácia? Eu sou catedrático nestas coisas e ali na segunda metade dos anos 70, os chutes começaram em 79, na segunda metade, ali 76, por aí, o pessoal lá do meu bairro começou logo a assaltar farmácias. Por isso... A resposta a esta é A45, logo. No âmbito das comemorações dos 45 anos de carreira dos chutes e pontapés, o Banco de Portugal vai colocar em circulação uma moeda de 5 euros. Em homenagem aos chutes e pontapés, de um dos lados da moeda tem o clássico sinal, é uma moeda de homenagem aos chutes e pontapés. Isto do Estado português, Calu, vos dar uma moeda, vocês sentem como uma honra? Ou sentem que significa que vocês têm aspecto de arrumadores? Muito provável que tenha sido pelo aspecto de arrumadores, é claro, muito provável. Mas também não deixa ser o reconhecimento ao bom trabalho que temos feito a arrumar carros em todo o país todo. Isto é verdade. 5 euros é 5 euros. Exatamente. A vossa alegre casinha é, citando-vos, um modesto primeiro andar a contar vindo do céu. Ora, o primeiro andar a contar vindo do céu, ó Gui, é a cobertura, é a penthouse. Não é? Isto de descrever como um modesto primeiro andar a contar vindo do céu é um estratagema vosso para pagar menos em mim? Conheço aí uma palavra que é penthouse, que era uma revista que eu ouvia muito nos anos 80, por causa dos artigos de fundo. É o que dá a falar com as estrelas do rock, não é? Que é farmácias, ó meu amigo, há 45 anos que eu ando a saltá-las. Penthouse, registrei isso. Foi a única coisa que registrei. É uma revista que eu gosto. É isso aí. Continua a existir a revista? Alguns amigos meus dizem-me que sim. Nestes 45 anos, qual foi? Estava à procura de uma história marcante. Nestes 45 anos vocês deram muitos concertos. Qual foi o concerto mais estranho que deram? Terá sido quando, eu lembro-me disto, em 2018, o Presidente da República e o Primeiro-Ministro foram ter com vocês ao palco do Rock in Rio, não sei se lembram, subiram. Será que foi esse? Porque vocês não conseguiram perceber se os fãs estavam a fazer chutes, ou estavam a fazer chulos. Esse concerto, como muitos outros, foi muito especial, memorável, não só porque estávamos a prestar homenagem ao Zé Pedro, porque subiu toda aquela gente para cima do palco. Eu acho que o próprio Zé Pedro também gostou da homenagem, porque quando eles acabaram de subir para o palco, começou a chover em barra. Pode ter sido um sinal.